Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre a programação do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, que é um instituto aqui da casa e que promove vários cursos gratuitos para a comunidade. Sobre esse assunto eu vou conversar com o presidente do ILP, que é o Vinícius Schurgenes. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado pelo convite, Luciano, sempre um prazer falar com a Rede Alespe e obrigado pelo espaço. É muito bom poder divulgar as atividades do ILP. Com isso a gente obviamente tem uma oportunidade de oferecer para mais gente, para que mais gente conheça o que a ILP faz, para que mais gente participe dos nossos cursos e formações. Pois é, eu acho que são cursos oferecidos pela casa, são cursos muito bacanas para a comunidade, é uma grande oportunidade também para quem está assistindo, para ficar sabendo um pouco. Nesse programa nós vamos falar sobre a programação do mês de novembro, né? Então eu estou vendo aqui, eu vou abrir aqui, já estão acontecendo alguns cursos. A gente tem, por exemplo, no dia 16 do 11, né? Se viram nos 30 boas práticas em transição de governo municipal. Já vai ter acontecido, a hora que esse programa foi exibido, a gente está gravando um pouco antes do dia 16, mas provavelmente a hora que ele estiver sendo exibido já vai ter acontecido. Mas são cursos que vão ser exibidos, que vão ser, alguns cursos vão ser programados também para o mês de dezembro, né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, dia 19 do 11, o ciclo de conferências, a formação do Brasil, equidade racial, constituição e democracia, um assunto super importante da gente, de nós discutimos aqui, um assunto que todo mundo agora está falando, já deveria estar falando em outras ocasiões. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa discussão, primeiro sobre a questão da equidade racial, que é algo importantíssimo para a gente discutir e falar sobre, né? É, nós temos agora, no mês de novembro, a Semana da Consciência Negra, temos o Dia da Consciência Negra, mas obviamente isso não é um tema que tem que ficar especificamente restrito a essa semana. Todos nós temos esse compromisso de discutir a questão do racismo, poder falar, obviamente, dar voz a toda a comunidade negra e o nosso objetivo é trazer também aspectos que, às vezes, parece que não estão exclusivamente focados. A gente vai falar sobre o aspecto constitucional também, das conquistas constitucionais. Essa nossa palestra está inserida num ciclo de conferências que fala sobre a formação do Brasil. Então, a gente está vindo desde o mês passado falando um pouco sobre o pensamento de formação brasileira, formação do pensamento brasileiro. Então, a gente vem de Leis Lattelso Furtado, do Sérgio Cuarco de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, né? E aí a gente desemboca no dia 19, falando sobre a formação do Brasil, a questão da equidade racial e, basicamente, os aspectos constitucionais e também os aspectos democráticos, né? Lembrando que a Casa também tem um órgão que é o SS Racismo, também é um órgão de apoio e de combate ao racismo. Então, o ILP também se junta a esse trabalho, o trabalho que a Casa faz, se junta também as minhas discussões que a sociedade faz, ampliando o debate, trazendo aí pesquisadores para poder tratar um pouco desse tema sobre o aspecto da equidade na Constituição, da equidade racial também como aspecto da própria democracia. É importantíssimo a gente discutir isso, esse tema, né? E a Casa vai ter outras discussões a respeito de equidade racial, provavelmente, não é isso, Vinícius? É, a Casa sempre se propõe a ter uma agenda bastante intensa quando o tema é equidade racial, quando o tema é racismo. A Casa é comprometida em, obviamente, orar com a discussão, trazer essa pauta, deixar essa pauta sempre presente, porque isso, obviamente, é um tema que precisa estar de maneira constante na agenda política, na agenda social. Infelizmente, a gente acompanha alguns episódios que nos entristecem muito, que trazem à toa no tema do racismo. Então, o debate é necessário e, obviamente, a ILP, dentro desse contexto de Assembleia Legislativa, também quer colaborar, também quer promover o debate e, obviamente, conta com todo mundo para fortalecer a discussão. Ah, e aí eu estou vendo aqui a programação no dia 23 de novembro. Temos aí Diálogos Informacionais, número 5, Transparência Governamental e Acesso à Informação Pública. Fala um pouco para a gente desse curso que todos estão com inscrições abertas. Você que está em casa, vai lá no al.sp.gov.br barra ilp barra cursos traço eventos. É só ir lá, al.sp.gov.br barra ilp e você já, lá você já tem maior conhecimento sobre o ILP. Fala um pouco para a gente sobre esse do dia 23, O Diálogos Informacionais foi um ciclo que recebeu esse nome, uma parceria feita entre o ILP, a Universidade Estadual Paulista, que é a UNESP, especificamente com o campus de Marília e também com a Fundação Escola Paulista de Sociologia e Política, que é a FESP. Então, teve mais um parceiro, que eu não posso esquecer também, que é o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Então, essas quatro instituições promoveram esse ciclo de diálogos informacionais e a gente chega agora no último encontro, no quinto encontro, que fala sobre transparência e acesso à informação. Obviamente, parece que esse é um tema batido, mas porque volta e meia a gente tem que falar sobre ele, a gente volta a falar sobre ele, está sempre na programação, porque ele, obviamente, é um processo de conquista, ele é um processo que também está em aperfeiçoamento, desde a lei complementar a lei de responsabilidade fiscal, a lei de acesso à informação mais tarde. Então, o nosso objetivo é discutir de que forma, então, também os órgãos, eles se preparam para poder dar conta de atender as demandas da sociedade com relação à transparência ativa, não ciência passiva, de que forma também, quais são os veículos que o cidadão tem para poder acessar a informação pública. A gente vai poder tirar dúvidas sobre o que é um sistema de informação, um SIC, quais são os prazos, e isso é mais uma oportunidade que a sociedade tem de também se relacionar com o poder público, com os governos, obtendo informações, obtendo aquilo que ela necessita do poder público. E, obviamente, a gente vai falar de alguns casos mais especificamente, talvez, concentrados aí no âmbito estadual, mas serve de exemplo, porque a lei federal vai valer também para municípios, enfim, vale para o Brasil todo. Então, vale a pena acompanhar a discussão sobre transparência e sobre acesso à informação. Só com transparência a gente consegue também poder não só avaliar e acompanhar os governos, mas, principalmente, fazer proposições e saber que os nossos governantes estão fazendo com relação ao direcionamento, à condução dos seus mandatos, seja ele no executivo ou no legislativo. Pois é, é um curso também interessante para jornalistas, né, como eu aqui, para falar sobre essa questão de transparência. E vocês falam um pouco desse acesso, dos mecanismos de acesso, as pessoas aprendem a buscar onde é que está a informação pública, política, quais são as informações públicas que nós temos hoje em dia, a respeito de licitações, a respeito de obras. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, assim, para o pessoal em casa entender. É legal, Luciano, que você fala dos jornalistas, né, não é incomum hoje nos cursos de jornalismo, ainda na graduação, você encontrar algumas disciplinas de jornalismo de dados, ou, às vezes, o profissional, o jornalista, aprendendo a manusear os portais de informação. São dois, dois, eu vejo dois grandes desafios. O primeiro é saber aonde as ações estão, né, então você tem, hoje em dia, já portais que concentram informações sobre transparência, sobre folha de pagamento, sobre obras, a licitações públicas, contratos. E o segundo trabalho é um trabalho de entender as nomenclaturas e também aprender a ler informação, né, que também é um desafio, especialmente quando a informação é um pouco mais técnica, né, quando você, por exemplo, informações de orçamento, né, então tem uma nomenclatura toda específica. Então, nesse curso, a gente, obviamente, aborda a questão dos portais, aonde eles estão, quais são os desafios, o que evoluiu até hoje, quais são os principais canais para obtenção, quais são os requisitos legais, o que ampara o cidadão a poder solicitar um dado público, uma ação, quando que, de repente, diante de uma negativa, quais são os instrumentos que ele tem para recorrer, também a questão dos prazos é muito importante. E, obviamente, a gente vai dar alguma pincelada da parte técnica, a gente não vai conseguir descer, especialmente na parte técnica, mas tem esse desafio, sim, da leitura dos dados públicos, que é um segundo aspecto de formação que a gente também pretende trabalhar mais adiante. Pois é, então, para quem quiser saber mais informações sobre esse curso, ele está com as inscrições abertas lá no site do ILP, pode digitar no Google ILP Instituto do Legislativo Paulista, é outro caminho também, chama Diálogos Informacionais, número 5, Transparência Governamental e Acesso à Informação Pública. É um curso super importante para quem trabalha aí com, por exemplo, jornalismo de dados, né, que é uma tendência agora, por exemplo, de nós jornalistas. No dia 26... Falei certo, Luciano? Falei certo de jornalismo de dados? Jornalismo de dados, falou assim. Ah, então tá bom. Não, estamos agora... Então, não estou tão distante, assim, do curso de jornalismo. É, não, tem cursos, tem vários cursos de jornalismo de dados hoje que são pagos, são cursos caros, e ele está sendo oferecido um pouco aí, um caminho aí para você acessar os dados, está sendo oferecido de graça aqui pela casa, pela LESP, no Instituto Legislativo Paulista. Assim, eu acho que é um começo interessante para quem gosta dessa área. No dia 26 do 11, nós temos aí o ciclo de conferências, a formação do Brasil, a evolução histórica dos partidos políticos e a construção da República Federativa do Brasil de 1988, né? E a Constituição da República Federativa de 1988. É um curso interessante, Vinícius, para a gente entender o valor da Constituição que nós temos hoje. Existe aí muita gente querendo criar uma nova Constituição Federal, mas essa Constituição de 1988, ela é muito interessante, é uma Constituição cidadã, e é uma Constituição que tem aí gás para vigorar durante muitas décadas ainda, não é isso? É, a Constituição ainda tem, ela estabelece uma série de direitos, né? Obviamente, alguns desses direitos estabelecidos e consagrados pela Constituição ainda estão em processo de luta e consolidação, não é apenas a Constituição que estabelece esses direitos e no momento seguinte eles passam a valer de imediato, né? Então, tem o processo, obviamente, de construção de políticas públicas derivadas da Constituição. O nosso corte aqui é entender o período democrático pós-88, com um enfoque bastante importante de como a evolução histórica dos partidos se deu a partir desta data, afinal, os partidos eles são importantes, fundamentais para o jogo democrático, para que a democracia funcione no Brasil. E como, obviamente, esse curso vem desde a construção do pensamento, como eu comentei, até os dias atuais, então a gente tem a oportunidade de entender pós-88 como os partidos se organizaram, como esse jogo de forças acabou se consolidando, quais foram as principais fortes, forças partidárias e políticas consolidadas, a questão da alternância de poder que a gente acompanhou, especialmente no nível federal, e tentar compreender esse desenho político-partidário a partir do processo constitucional. É o que a gente pretende abordar nesse evento. E é um curso voltado para que público? Público em geral? No anterior eu falei muito de jornalistas, mas é um curso também para pessoas interessadas em política, em direito, em constituição, em direito constitucional, por exemplo, não é isso? É um curso que não tem uma restrição de formação específica, na verdade ele serve para qualquer cidadão. Obviamente, cientistas políticos, gestores públicos, pessoas que têm aí uma relação ou gostam até mesmo de história, têm possibilidade de fazer o curso conosco. A gente obviamente vai num processo de encadeamento de construção de pensamento ao longo do ciclo inteiro, mas também quem quiser assistir só esse, não tem problema nenhum. Então, ele é um curso que vai desde o estudante a quem já é graduado, a quem está na pós-graduação, não tem nenhuma restrição específica de escolaridade, até quem está no ensino médio pode acompanhar, porque, na verdade, a gente tem aspectos, obviamente, vai falar talvez de alguns nuances constitucionais no aspecto do direito, mas os debatedores, obviamente, têm essa sensibilidade de também trazer o processo histórico, esse nuance histórico, como impactou no desenho político-institucional que a gente tem hoje. Tá certo. E aí, eu estou aqui em 26 de novembro e a gente já, já estamos aí no meio de novembro, a gente vai para dezembro, um pouquinho, dia 3 de dezembro, dezembro, ciclo de conferências, a formação do Brasil, a evolução dos modelos de administração pública e da educação no Brasil. Outro tema também interessante para a formação, os modelos de educação, algo que está sendo discutido hoje em dia, o pessoal fala, por exemplo, do modelo de Paulo Freire, por exemplo, tem gente que é muito favorável, tem gente que combate, tem gente que combate, e também a questão da administração pública, os modelos de administração pública, acho um debate muito interessante. Eu, particularmente, como jornalista e como acadêmico, eu acho todos os cursos muito interessantes, eu sempre fico interessado, mas eu queria que você falasse um pouco sobre eles. A questão dos modelos, a evolução dos modelos de administração pública pretende passar, basicamente, fazer um overview do século XX e a evolução do Estado brasileiro nessa perspectiva, obviamente também fazendo referência a alguns modelos internacionais que acabaram também sendo, chegando por aqui, também sofrendo adaptação e colaborando para modificações dentro da estrutura ou da reforma do Estado brasileiro. Então, é tratar aspectos desde a administração patrimonialista do Estado, que é uma administração onde não há uma separação clara entre aquilo que é público e privado, uma administração típica de governos centralizados, monarquias, impérios, onde não há uma separação, uma distinção clara daquilo que é do governante e daquilo que é público. A gente diz que esse modelo de administração vigorou, apenas a título ilustrativo, de gestão do aparelho estatal, ali até a reforma burocrática implementada por Vargas, ali em 1936, 37, que é a reforma burocrática, como a gente conhece, iniciada ali pela criação do Departamento de Administração e Serviço Público, o DASP, e aí uma série de mudanças que foram acontecendo dentro da estrutura do governo brasileiro, introduzindo ali a questão da teoria científica da administração e também o modelo burocrático weberiano dentro da administração pública, justamente para combater o patrimonialismo, que era visto como algo nocivo dentro da administração pública. Então, o modelo burocrático implantado por Vargas, depois a gente tem um outro nuance com o Decreto-Lei 200, de 1967, durante o regime militar, que é uma tentativa também de desburocratização ou modernização da máquina pública, com a criação da administração indireta, então vai passar por esse período também. Tem outras iniciativas ao longo do processo histórico, como o Ministério da Desburocratização, ali nos anos 80, e vai tratar principalmente da reforma gerencialista de 1995, do Ministério da Informa do Estado, durante o governo Fernando Henrique, que é a reforma gerencial do Estado, que propôs, logo depois do governo Collor, que tem também uma grande crítica à maneira como o serviço público funcionava, mas com uma visão mais liberal, tem uma tentativa de recuperação do serviço público brasileiro, da administração pública brasileira, porque, obviamente, também tem um grande foco na gestão da força de trabalho, mas a questão do modelo estatal, onde o Estado se pergunta, o que o Estado deve ou não fazer? Então, ele começa a discutir aspectos em que o Estado não deve participar diretamente da atividade de fornecimento de bens e serviços públicos, então, você acompanha, a partir desse momento, uma agenda de privatização, de um lado, uma agenda de concessão, do outro, o Estado passando a se preocupar com uma agenda mais estratégica, também um fortalecimento de carreiras, então, surgem as agências reguladoras nesse período, e a gente tem 20 anos de reforma, onde a gente também vai combinar um pouco com a nova proposta de reforma que é feita nesse governo, mas que ainda está em processo de discussão, a gente não consegue dizer qual vai ser o contorno, mas ela mexe bastante aí também no desenho de serviço público, especialmente nas carreiras, então, tanto na forma de ingresso, tanto na forma de permanência e também aposentadoria, então, tem esse overview com um olhar especial das reformas no aspecto educacional, então, quais foram os modelos que o Brasil adotou, é o que ele adota especialmente pós-88, então, a partilha de responsabilidades entre município, Estado e União, e o que a gente conseguiu, através desse modelo, evoluir ou não, principalmente comparando o desempenho que o Brasil tem com relação a outros países e indicadores educacionais. Eu acho que esse aí é o grande resumo daquilo que a gente vai tratar ali no dia 3 do 12 desse ano, já se encaminhando para o final do ano. Pois é, um assunto amplo, um assunto bastante interessante, fico imaginando que também é um assunto que deve dar aí, vamos dizer assim, pano para manga para muitos outros cursos aqui no Legislativo Paulista, não é isso? É uma hora e meia de curso, acaba sendo sempre muito pouco, para a gente conseguir tratar com profundidade um período de história que, na verdade, ele é tão longo, a gente está falando aí, tentando resumir quase 120 anos, lógico, se eu falar de administração patrimonialista, eu vou ter que descer até um período mais, vou falar talvez ali do império, até antes disso, então, a gente tenta condensar, os expositores tentam trabalhar com esse poder de síntese, abordando ali os pontos que eles julgam mais importantes dentro da temática, que é trabalhado. Mas, obviamente, a gente tem muito pano para manga, isso aí é um curso para pelo menos seis meses, se a gente tivesse condição de se estender mais nessa programação. Vamos falar aqui mais de um curso, que é o do dia 10 do 12, ali pertinho já do Natal, há 15 dias do Natal, ciclo de conferências, a formação do Brasil, número 7, o papel do Estado brasileiro na vida das mulheres. Um assunto também interessante, um assunto que eu, como jornalista, vi poucos debates sobre isso, o papel do Estado brasileiro na vida das mulheres. Bastante interessante também, rende várias pautas para o jornalismo, não só para o jornalismo, mas para outros setores também. A gente tem a oportunidade de falar sobre a mulher, e a questão do Estado brasileiro na construção dos direitos, na tentativa de assegurar direitos também conquistados. E é muito legal, porque a gente está falando sobre a mulher em dois cursos que a gente tem esse mês. Tem um que ainda vai estar acontecendo, enquanto essa palestra especificamente que você comentou acontecerá, que é também o Mulheres e Democracia no Brasil, questões atuais. Esse curso teve início, para quem está assistindo a gente, ali no dia 11, então já começou quando esse programa estiver no ar, mas ele tem outros eventos. Então, a gente vai estar discutindo mulheres praticamente uma vez por semana. E o outro curso chama Mulheres e Democracia no Brasil, questões atuais. E é um curso um pouco mais intimista, então ele tem aí cinco encontros. Então, a gente vai ter também no dia 18, no dia 25, no dia 2 e no dia 9, então 18 do 11, 25 do 11, 2 do 12, 9 do 12. Lógico, o curso já vai ter começado, mas quem quiser, eventualmente, manda um e-mail para a gente se quiser participar. Então, a gente vai falar de Mulheres e Democracia no Brasil, a gente vai discutir processos de consciência política e aporte de algumas teorias feministas para a construção desses processos de consciência política para as mulheres, quais foram os fatores-chave de inserção e participação política das mulheres ao longo do século XX, mas especialmente pós-88, quais são as vantagens, os custos de participação política para as mulheres, então a importância da participação da mulher na política, e também vai discutir aspectos de deliberação coletiva, enfim, também voltado ao público feminino. Então, a gente tem a oportunidade de discutir isso de uma maneira bastante ampla, pelo menos uma vez por semana, trazendo as mulheres para o debate e também as mulheres para o centro do debate. Então, o foco não só a mulher, mas também a participação dela nos espaços políticos e de que maneira também essa participação colabora para o aperfeiçoamento da democracia. Pois é, vocês falando bastante de questões de gênero, também de raça, e o legal do ILP é que ele insere essa discussão no contexto histórico, no contexto da administração pública, no contexto histórico, e a partir disso você consegue aí falar dessas questões de gênero e de raça sob aí um outro viés e com uma perspectiva mais conjuntural, não é isso, Enzo? A expectativa que a gente tem é que, obviamente, toda a questão, toda a política pública, ela tem os seus nuances, então a gente tenta tratar aqueles momentos históricos sobre essas perspectivas, seja de equidade racial, seja a questão de gênero, para entender de que forma aquele momento, ele incluiu ou excluiu esses atores, quais foram os determinantes daquele período ou processo histórico, e com isso a gente, obviamente, traz mais luz para a evolução da questão que a gente está tratando, seja ela uma questão de equidade racial, seja ela uma questão de gênero, e a gente tenta compreender melhor os caminhos que foram adotados, de que forma os atores estavam ou não inseridos, quais foram as razões para essa inserção ou não inserção, e com isso, obviamente, a gente tem a possibilidade de ampliar não só o debate, mas também de repensar a forma que essas questões podem ser debatidas dentro do contexto das políticas públicas, dentro do contexto dos partidos, dentro do contexto da vida política no Brasil. Eu estou aqui conversando com o Braga, que é o nosso técnico aqui de áudio e de vídeo, ele está com o endereço do ELP, vamos mostrar aí na tela um pouquinho o endereço do ELP, que é al.sp.gov.br barra ELP cursos tracinho eventos, então você que estiver em casa, quiser participar, os cursos são online, não é isso, Vinícius? Nesse ambiente, antes os cursos eram presenciais, eram na LESP, como é que está sendo esse ambiente, esse momento online desses cursos, vocês estão conseguindo trazer mais gente para fazer os cursos no Instituto Legislativo Paulista? Olha, Luciano, tem sido fantástico para a gente, talvez, no primeiro momento teve o desafio de poder transformar uma programação que tinha sido pensada para um ambiente presencial, para um ambiente virtual, porque não é só adaptar, às vezes você precisa repensar o modelo também, seja a ferramenta que você vai realizar o evento, seja a própria dinâmica do evento, porque também a gente não consegue ficar conectado durante muitas horas, é cansativo também, então a gente teve todo esse trabalho, mas qual que foi a grata surpresa? Primeiro que a gente consegue abarcar um público muito maior do que aquele que poderia estar presente na Assembleia Legislativa, eventualmente, durante a semana, às vezes em horários que são horários comerciais, então, a gente está conseguindo realizar grande parte dos eventos a partir das 17 horas, um pouco mais de flexibilidade, então a aderência que a gente tem tem sido maior do que a dos cursos presenciais, a gente é muito bom, a gente consegue que outras pessoas de outros estados e até de outros países, tivemos casos da França, da Espanha conosco, fazendo cursos e solicitando até o MUDEM formulário de inscrição porque eu não tenho CPF, então não tem problema, a gente fez essa alteração, então os estrangeiros também podem assistir, às vezes tem estudantes de língua portuguesa em outros países que também se interessam, pesquisadores que fazem isso, às vezes também como objeto de estudo comparado, então dentro de sessões das suas universidades que tem projetos de estudo comparado e que obviamente tem a América Latina, tem o Caribe, tem a América do Sul como objetos de estudo, então para a gente tem sido uma grata surpresa, então essa ampliação de público e também, olha só, por incrível que pareça, tem para a administração também uma grande vantagem que é também uma economia, hoje você reúne pesquisadores de diferentes universidades, diferentes simplesmente ali acessando uma plataforma digital, então o deslocamento é menor, os custos também são menores e a gente consegue então gravar esses eventos também é outro fator fundamental e disponibilizar isso ad eternum aí nas plataformas digitais, então para a gente tem sido muito bom, a gente não vai abandonar os cursos presenciais, mas vai manter os digitais, os virtuais, a nossa programação, eu tenho certeza. Está certo, Vinícius Schugeles, que é presidente do ILP Paulista, do Instituto Legislativo Paulista, muito obrigado pela sua participação e pela programação aí do mês de novembro e um pouquinho de dezembro. Eu que agradeço o convite, com o seu convite, Luciano, sempre parceiro do ILP, e é sempre bom contar com esses parceiros, agradecer a Rede Alesp também por essa abertura e apesar da gente ter falado de uma série de cursos aqui, outros ainda vão aparecer na programação porque a gente ainda tem espaço, ainda está fechando algumas coisas, então fiquem ligados aí no endereço que apareceu, acompanhem a nossa programação. Vamos mostrar de novo o endereço, olha lá, al.sp.gov.br barra ilp barra cursos tracinho evento. Esse é o endereço, mas pode ir lá, também se você achar complicado esse endereço, é só ir lá no YouTube, colocar Instituto do Legislativo Paulista e também vai aparecer o endereço, já vai te encaminhar, né? Isso, e o que a gente já fez também permanece gravado lá. Tá certo, muito obrigado, Vinícius, pela sua participação e até o próximo programa, a gente volta aí com o Vinícius aí falando da programação dos próximos meses do ILP que está sempre ativo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Bem, e o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alésbica no nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alésbica. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência, tchau. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.